Para ficar informado sobre mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e nos apoiar curtindo nossos vídeos. Compartilhe sua opinião connosco nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com sua opinião. Você pode se inscrever connosco mediante o pagamento de uma taxa. Divirta-se assistindo. Orkun e Ira estão sentados juntos na cozinha da mansão conversando. Orkun olha para Ira e diz que todos recebem o que merecem e você merece as melhores coisas. Ira Buse já está muito feliz na frente dele e olha para Oran com olhos amorosos. Ira fica muito envergonhado e pergunta porque ele pensa assim sobre esse assunto. Orkun olha para Ira e diz, você é uma mulher muito linda e eu tenho muita sorte de ter encontrado você. Orkun diz palavras muito bonitas para Ira e ele percebe a cada dia que mulher linda ela é. Você acha que Ira agora confessará seu amor por você? Será que ele, Eda e Priam, que arruinaram a felicidade de Ira, deixarão a mansão e todos viverão uma vida feliz de agora em diante? Orkun encontrou Neva. Ele trabalhou duro para isso. Mas ele ainda não fez isso para melhorar as coisas entre eles. Para se angir, ele ainda é um inimigo. Orkun fez isso apenas para deixá-los de sua vida sem ter um único pensamento negativo sobre eles. Mas isso será possível? Orkun o trouxe para prestar depoimento à polícia e se angir ainda o vê como um inimigo. Ira está com muito medo. Se não traz Ira para a fazenda de cavalos em vão. A FIF não conta a Ira que você precisa aprender a andar a cavalo de graça. Porque esta é uma tradição muito importante e indispensável para eles. Ira, por outro lado, está muito determinada a aprender a andar a cavalo. Orkun conta a Ira uma lembrança sobre o cavalo. Ele diz que um dia um cavalo de presente chegou a Litpasa. Ira ouve sua explicação com curiosidade. Ira está muito animada e curiosa sobre tudo que Orkun conta a ela. O nome do seu cavalo era Vento. Ele diz que gostou do nome e foi estrondoso. Cara e ele diz que ele é seu filho. Era como se ele estivesse voando com asas quando estava acima do vento. Ele diz que não pode ser explicado. Você tinha que ver. Ele diz que o chão esmeu quando ele passou. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orun e Ira agora desistem do divórcio e da separação. Orun se esforça, mas Ira não tem escolha. É por isso que ele acredita nele. Ira parece se lembrar de algo também. À noite, Ira e Orun têm um jantar romântico. Ira prepara a refeição. Ele também faz o serviço de forma romântica. Ira diz para Orun, eu não coloquei ervilha na comida. Ele diz que sei que você não gosta. E Orun olha para ele. E ele fica surpreso. Ele pergunta como você sabe que não gosto daquela comida? Ira olha para o rosto dele. Ira se lembra do passado? Orun e Ira finalmente se unirão? Se Ira se lembrou do passado, por que ela está escondendo isso de Orun? Por que Orun tenta não saber? Ira não diz nada. Ira o descarta dizendo, claro, eu me lembro das coisas de vez em quando. E Orun e Ira se olham com o amor. Ira lembrando de coisas românticas faz Orun se sentir muito feliz e valioso. E então eles vão juntos para o quarto. Ira mostra a Orun um presente muito especial. Ela tem um lindo colar na mão. E olha Orun diz. Nial pergunta, este não é o colar da sua irmã? Para ficar informado sobre mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e nos apoiar curtindo nossos vídeos. Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com sua opinião. Você pode se inscrever connosco mediante o pagamento de uma taxa. Divirta-se assistindo. Orun e Ira estão sentados juntos na cozinha da mansão conversando. Orun olha para Ira e diz que todos recebem o que merecem e você merece as melhores coisas. Ira Buse já está muito feliz na frente dele e olha para Oran com olhos amorosos. Ira fica muito envergonhado e pergunta porque ele pensa assim sobre esse assunto. Orkun olha para Ira e diz. Você é uma mulher muito linda e eu tenho muita sorte de ter encontrado você. Orkun diz palavras muito bonitas para Ira e ele percebe a cada dia que mulher linda ela é. Você acha que Ira agora confessará seu amor por você? Será que ele, Eda e Priam, que arruinaram a felicidade de Ira, deixarão a mansão e todos viverão uma vida feliz de agora em diante? Orun encontrou Neva. Ele trabalhou duro para isso. Mas ele ainda não fez isso para melhorar as coisas entre eles. Para se angir, ele ainda é um inimigo. Orun fez isso apenas para deixá-los de sua vida sem ter um único pensamento negativo sobre eles. Mas isso será possível? Orun o trouxe para prestar depoimento à polícia e se angir ainda o vê como um inimigo. Ira está com muito medo. Se não traz Ira para a fazenda de cavalos em vão. A FIF não conta a Ira que você precisa aprender a andar a cavalo de graça. Porque esta é uma tradição muito importante e indispensável para eles. Ira, por outro lado, está muito determinada a aprender a andar a cavalo. Orun conta a Ira uma lembrança sobre o cavalo. Ele diz que um dia um cavalo de presente chegou a Litpasa. Ira ouve sua explicação com curiosidade. Ira está muito animada e curiosa sobre tudo o que Orun conta a ela. O nome do seu cavalo era Vento. Ele diz que gostou do nome e foi estrondoso. Cariel diz que ele é seu filho. Era como se ele estivesse voando com asas quando estava acima do vento. Ele diz que não pode ser explicado. Você tinha que ver. Ele diz que o chão gemeu quando ele passou. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.